Nós simulamos até o ano de 2534 no Football Manager 2022. E o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo é como o mundo do futebol evoluiu em 512 anos no futuro. É verdade que o Bayern de Munique agora é um time conhecido só localmente? Flamengo e Corinthians jogam a Série D do Brasileirão? E times da Série D italiana agora são as potências lá no país? Vem comigo que o vídeo vai ser um pouquinho longo, mas acho que vai valer a pena. Eu também vou deixar marcações de tempo na descrição do vídeo e aqui na barra do YouTube mesmo pra você ir de acordo com a liga que você prefere ver primeiro, beleza? Então bora lá e antes de começar... Não, o Tottenham não ganhou nada em 500 anos. Então camarada, vocês estão vendo ali. No jogo não deixa mentir, 2 de dezembro de 2534. São 512 anos no futuro. Mas a gente vai começar olhando o campeonato português. Eu olho aqui pro lado e vejo que a reputação da liga está na latrina, amigo. É a 18ª liga na Europa. Atrás da liga da Polônia, da Finlândia, da Eslovênia. Não tão boas as coisas. Não tão boas as coisas. Agora, quem será que está dominando a liga portuguesa? Vou mostrar pra vocês. Vocês podem ver aqui a lista de vencedores anteriores. E aqui está o nosso ano. Ó, 2021-22. Aqui no jogo ganhou o Benfica, né? E aí depois começa aqui. Ganhou o Porto, ganhou o Benfica. Só que vão se criando algumas potências, né? Nos países. E aqui no caso foi o Sporting que começou a ganhar liga na década de 20. Passou pela década de 30. Passou pela década de 40. Perdeu umas ali e outras pra estourir. O pai continuou dominando a liga portuguesa até a virada do século, mano. Até a virada do século. Quando começa a surgir aqui a figura do Estoril Praia. Estoril Praia. Esse time maravilhoso aqui, né? Pelo jeito é em Estoril e pelo jeito tem Praia. O que acontece com o Estoril? Ele começa a ser o principal time que briga com o Sporting pelo campeonato português. Vocês não estão vendo o Benfica e Porto ganhando. Só Sporting e Estoril. E o Sporting fazendo dinastias inacreditáveis aqui, ó. Eles devem ter ganhado, sei lá, umas 30 seguidas aqui. Aí o Braga ganha um pouquinho, lá vem o Sporting, ganha mais 10. Aí o Braga ganha mais uma, lá vem o Sporting, ganha mais vários. E o Braga começa a aparecer mais. E aí começa a dinastia do Braga. Até que em 2169 surge o Cova da Piedade. Rapaziada, o Cova da Piedade é um time muito interessante. Por que isso? Primeiramente, porque eles não têm piedade com os adversários, saca? Mesmo o nome sendo Cova da Piedade. É da hora, né? Isso aí, muito boa piada. Então na vida real esse time joga na terceira divisão portuguesa. E aqui começou a ganhar vários campeonatos portugueses. Incluindo cinco vezes seguidas na década de 70 dos anos 2100. Manjou qual é? E aí o Braga dominando total aqui, ó. Parabéns pro Braga. Não se vê nem sinal do Benfica. E o Porto também não consegue ganhar nunca. Agora é Braga, Cova da Piedade e Sporting. Né? São os novos três grandes aí. Então o Sporting vai ganhando. Aí em 2228 ganha o Estrela Vendas Novas. Joguem na segunda divisão. O Estrela Vendas Novas ganha. A gente vai ver que o Benfica só volta a ganhar o campeonato português no ano de 2240. Eles ficaram num jejum de cerca de uns 200 anos sem ganhar. 200 aninhos. Aposto que os portistas e os portinguistas estariam felizes com isso aí. A gente tem aqui, né, os times agora se revezando um pouco no título. Mas o Sporting é disparado o maior vencedor. Até que chega na década de 60 aqui, dos anos de 2200. E começa o Benfica a brilhar, né? Ganha várias seguidas aqui, umas 10 e pá. Aí começa a revezar. Sporting, Benfica, Estrela Vendas Novas. Surge o Vizela no ano de 2302. Né, vocês estão vendo aqui. É o primeiro título do Vizela aqui nessa simulação. E eles ganhariam vários. Eu ganharia mais aqui. Pá, Vizela, parabéns. Tranquilão. Benfica volta a ser grande. Disputar com o Estrela Vendas Novas, com o Vizela. Aí, ó, Vizela ganhando vários aqui. É uma década maravilhosa para os torcedores do Vizela. E agora é Vizela e Benfica. Os novos grandes. Né, aí tem esses times sempre se revezando aí. No final das contas, o Sporting volta a dominar completamente. Volta a dominar. E agora surge o Estoril Praia de vez. Agora é isso que eu queria falar. O Estoril Praia no ano de 2498. E eles começam a ganhar títulos. Aí ganha também um time chamado Avanca. Estoril Praia, Avanca e o Cova da Piedade. São times aí que se transformaram em potências. Além do Vizela. Maneiro, hein? Maneiro. Agora, quem que mais ganhou o Campeonato Português, então, daqui 500 anos? É, rapaziada. O vencedor disparado é o Sporting, com 242 títulos de Portugal, véi. Aí vocês podem se perguntar, onde está o Porto? Né, o Porto sumiu, se escafedeu da face da terra. O Porto está na primeira divisão distrital de Porto Alegre. Eu não sei o equivalente, o que é isso aí, mas é uma divisão regional. É uma divisão regional. O Porto faliu. Ó, o Sporting acabou ganhando 5 Champions, tá? No século de 2200 aí, eles foram muito bem durante umas duas décadas ali na Champions. Chegamos no Francesão agora. Que aqui do lado, o jogo me diz que é a 11ª Liga em importância na Europa. Atrás de Bélgica, Hungria, Bulgária e Suíça. Top. Temos aqui vários times que acho que ninguém conhece, né? Como o Creteil, o Canet, o Roussillon. E é isso. Vamos ver quem são os principais vencedores. Nós estamos no ano de 2022. É um ano que certamente está aí com várias perspectivas de que o PSG continue ganhando a Liga Francesa sempre. De vez em quando perde, mas ganha sempre, né? E aqui, eu não vou dizer que foi diferente. Se liga. O PSG vai ganhando infinitas ligas. É uma parede de títulos do PSG. Eles literalmente ganharam todos os títulos durante 3, 4 décadas. Muito disputado o Campeonato Francês, rapaziada. E aí a gente começa a ver que tem alguma alternância do poder aqui com uma vez o Marseille ganhando. Aí o Lyon ganha uma zinha. O Marseille ganha uma zinha. Mas quem domina o bagulho mesmo é o Paris, né? Até o Montpellier ganhou ali e o Paris vai ganhando. Olha aqui, ó. Aqui só um período normal aqui para o Paris. Eles ganharam tipo 20 vezes seguidas, saca? Aí beleza. Aparece o Guingampo ali, né? O Guingampo é um time muito interessante, né? Acho que fala Guingampo. O PSG vai ganhando, vai ganhando. Aqui a gente consegue ver o ressurgimento do Saint-Étienne. Só foi acontecer no ano de 2179, quando eles voltam a ganhar um campeonato francês. Loucura, né? Uma época eles tiveram mais franceses do que o PSG. Agora eles devem ter tipo 11 e o PSG tipo 111 títulos, tá ligado? Paris Saint-Germain ganhando tudo. Só que a gente começa a ver cada vez mais o Guingampo aparecendo e tirando os títulos do Paris. Olha o Guingampo aqui, olha o Guingampo aqui, olha o Guingampo. Pô, maneirão, maneirão. A galera tá falando que é GANGAN a pronúncia. E assim vai, mano. O PSG domina e de vez em quando perde uns titulozinhos aqui a colar. Tranquilo? Só que os caras estão acumulando vários títulos. O time do Reims também surge aqui, ó. Faz uma graça bem maneira, né? Durante 7 anos eles perderam apenas uma vez. Estamos chegando já no século de 2300 e o Paris Saint-Germain continua ganhando. Aqui rola um pentacampeonato do Angers. Olha só que maneiro o Angers aqui, se liga. E o Paris ganhando. Então a gente segue aqui, mesma coisa, não muda nada. PSG, PSG, papapá, 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 papapá. Até que aqui começa a mudar. O Guingampo ganha o campeonato francês. Aqui foram 7 vezes seguidas. Depois eles começam a aparecer mais um pouquinho. E mais um pouquinho. E aqui a gente tem pela primeira vez uma tela em que o Paris Saint-Germain não aparece. Eles ficaram aqui pelo menos uns 20, 30 anos sem ganhar campeonato francês. Porque a nova potência da França agora se chama Guingamp ou Gungamp. Beleza? E o outro time que é o novo PSG querendo ser o novo grande é o J.A. Drancy. Na vida real eles jogam na quinta divisão na vida real, amigo. Mas aqui eles acenderam até o topo. E estão brigando com o Gungamp ali pelos títulos agora. PSG não ganha mais nada. O número de títulos do Paris Saint-Germain em 2534 é... 329 vezes campeão da Ligue 1. Agora vocês querem ver uma coisa? O PSG ganhou 44 vezes a Liga dos Campeões. Como a gente tá falando de PSG, eu já vou aproveitar pra olhar alguns jogadores que a gente conhece do PSG hoje em dia, beleza? Então vamos olhar o Neymarzito. O Neymar jogou no PSG até 2026. Foi pro RB Leipzig e se aposentou no Borussia Mönchengladbach. Ganhou bola de ouro o Neymar? Deixa eu ver aqui. Nunca ganhou o melhor do mundo, rapaziada. Vamos ver agora o Messi. Lionel Messi se aposentou no Paris Saint-Germain em 2025. Vamos lá, ver como é que o futebol mudou agora. Na Alemanha. Na Alemanha a gente chega e já bate o olho e vê vários times que a gente conhece. Porém também vê uns novos. O Romberg, o Erdinger, Halle 96, Alzenau. Eu não estou vendo o Bayern de Munique, entretanto. Não estou observando. Cadê o Bayern? Olha só. O Bayern de Munique, na vida real, está a caminho de ganhar muitos títulos aí da Bundesliga, sem problema, né? Agora aqui no game, eles foram ganhando até mais ou menos 2030, quando o Bayern Leverkusen interrompe. Depois eles continuam ganhando e aqui já começam a perder várias vezes. Quando chega na década de 60, está todo mundo ganhando, mano. Hertha ganha, Dortmund, fortuna do seu Dorf. E aqui começa a gente ver que o Hertha passa a ser mais forte que o Bayern. Ganhando vários e vários e vários títulos. E aqui começa o revezamento 4% com o Schalke. Então o Hertha e Schalke passam a dominar a liga. Que de vez em quando é ganha por outro time aí, como o RB Leipzig. Mas só dá Hertha, mano. Hertha, 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 Hertha. Olha só direto. O Bayern de Munique tinha ficado décadas sem ganhar, né? E continua ganhando aqui o Hertha. Aí aparece o Dortmund, o Schalke, o Leverkusen. Dá aquela mexida ali nos vencedores. E o Schalke começa a dominar. O Leverkusen também ganhou vários, na real, né? Mas o Schalke passa a ser a força mais importante da Alemanha. Ganhando vários e vários aqui. Inclusive o Hertha deu uma sumida. Beleza? Olha só esse paredão de Schalke aqui. Deve ter uns 20 Schalke seguido aqui ganhando o campeonato. Schalke, Schalke, Hertha, pá. E aí começa a aparecer o Borussia Mönchengladbach também. Que vai fazendo bonito. Então eu diria que são as três forças aqui nesse momento, né? Gladbach, Hertha e Schalke. Aí vai indo. Vai indo, vai indo, vai indo. Vai chegando aqui na frente. Union Berlin ganha algumas. Mas quando a gente chega a 500 anos no futuro, tá mais ou menos essas forças aí. Hertha, Schalke. De vez em quando ganha os Union Berlin aqui também, né? Que tá legal pra caramba. Então os dois times de Berlim finalmente, finalmente viraram potências, né? E aí você se pergunta quem é o maior vencedor da Bundesliga daqui 500 anos. É o Hertha Berlin com 189 títulos, amigo. Onde está o Bayern hoje? Neste momento o Bayern de Munique está jogando a segunda divisão, amigo. A segunda divisão. Reputação do Bayern de Munique. Local. Fora da Alemanha ninguém conhece, mano. E o Hertha ganhou 37 Champions League, amigo. Pô, os caras são bravos. Agora, o estádio do Schalke chama Arena GD Wilson Wander. Quem é GD Wilson Wander? A lenda do Schalke 04, GD Wilson Wander, começou no Vasco da Gama, jogou no Racing, no Brasiliense, e depois quase 20 anos no Schalke. O maluco tem o caminho de carreira mais aleatório de todos os tempos. Brasileiro jogando na Argentina, depois voltando na Argentina pra jogar no Brasiliense, e do Brasiliense o cara vai direto pro Schalke e passa 20 anos. What? O cara ganhou 31 troféus. Por 10 anos, ele foi o melhor jogador brasileiro. Mas ao contrário das outras ligas que a gente viu, a Bundesliga continua bem. É a segunda melhor liga europeia. Tá aqui, ó. O Hertha fez uma temporada em que eles ganharam todos os jogos. Eles ganharam 34 partidas. Não empataram nenhuma e não perderam nenhuma. Cara, o Dortmund. O Dortmund tá triste. Daqui 500 anos, eles só ganharam 19 Bundesligas e apenas aquela Champions de 1997. Pelo menos, ao contrário do Bayern, eles continuam relevantes aqui na Bundesliga, né? Próxima liga. Vamos ver a La Liga. La Liga. Então, aqui na La Liga, temos vários times maneiros disputando, né? Como o Uetor Vega, o Ávila, o FE Grama, Manacor, Badalona, Ciudadalucena, Trival Valderas, Xerês, Santuchu. Meu irmão, parece times, tipo, que poderiam ser da oitava divisão. Sabe qual é? A La Liga continua em terceiro entre as ligas mais importantes da Europa. Bom, na nossa realidade, o Barcelona passou por problemas financeiros muito grandes, né? O que fez com que agora, né? 2024, 2025, 2026 e tal, ele fosse vice do Real Madrid por sete anos seguidos. Olha só que bonito. Quando o Barça volta a ganhar algumas ligas, ainda é sob domínio do Real Madrid. Aqui na Espanha, né? O Sevilha faz uma graça, mas o Real Madrid é grande potência, que vai ganhando títulos, um atrás do outro. Até que em 2127, o Real Sporting Rijon ganha. E aí engatam cinco títulos consecutivos, perdem um ao acolá, mas vão ganhando vários também. O Real Madrid volta a dominar e aqui, em 2168, surge o gigante. O gigante acordou. É o Osasuna, rapaziada. É o Osasuna. Eles ganharam uma e vão aqui aparecendo cada vez mais vezes, vocês vão ver, né? Ainda não. O Villarreal também ganhou algumas aqui, dá pra ver, né? Vários campeonatos. Valencia aparece e faz uma graça. O Getafe faz uma graça também, ganhando títulos. E pá, o Villarreal domina aqui umas boas décadas, ó. Agora o Osasuna começa a dominar o bagulho. Junto com o Sporting Rijon. E o Getafe e o Barcelona não se vê nem segundo, nem terceiro mais. Beleza? O Real Madrid aparecendo cada vez menos e menos e menos. E aqui o Real Sporting Rijon domina umas duas décadas de La Liga. Vão dominando. O Sporting Rijon é imbatível. O Real Madrid volta com força. E aí o Osasuna, cadê, mano? Me prometeram o domínio do Osasuna aqui? Real Madrid brilhando e o Osasuna começa a ser a potência. Quando chega aqui em 2534, que só dá Osasuna, amigo. Uma vez ou outra ganhou o Almeria. Mas aqui a gente tem pelo menos umas três décadas de domínio do Osasuna no campeonato espanhol. O Osasuna ganhou 61 vezes o espanhol e duas Champions Leagues. Quem ganhou mais títulos na Liga Espanhola? Real Madrid, 242 taças. Aí você deve estar se perguntando, cadê o Barcelona? O Barcelona joga na terceira divisão da Federação Espanhola. Com uma reputação local. Ou seja, só se conhece o Barcelona na Cataluña. Saindo dali, ninguém nem sabe o que é. Já o Atlético joga na segunda B. Ganharam apenas 11 La Liga. A última foi essa de 2021. Mas ganharam duas Champions, pelo menos. Então, de parabéns. O Real Madrid ganhou 59 Champions Leagues. O Cristiano Ronaldo foi ultrapassado. O maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid se chama Leonardo Gimenez. Ele passou uns 20 anos no Real Madrid. Chegamos na Itália. Ah, a Liga mais maneira. A Liga do... Ixia Isola Verde. A Liga do Muravera. Do Forte Querecta. Do FC Messina. Do Lentigione. Do Pergoletese. Do Albezi. Do Processo. Do Alianese. Do Quiere e do Altamura. Uma Liga top. Cadê a Inter? Não vi. Nos vencedores anteriores, a Itália foi bem diferente de outras ligas, né? Porque teve muita variação. Então, se a gente passar as décadas, vocês podem ver que a Juventus continuou ganhando muitas ligas aqui, né? Um pouco intercalada com o Milan. Aí tem umas décadas do Milan. Começa a ter aqui uns 30, 40, 50 anos da Inter de Milão ganhando praticamente todas as ligas. A Lazio aparece com força. O Spezia chega a ganhar em 2.152, por exemplo. E a Inter de Milão, cara, pelo menos um século aqui sendo o time mais vencedor, né? Mas os três grandes, pelo menos os três maiores, mais fortes, continuam se revezando. Juve, Inter, Milan. Aparece a Sampdoria. Aparece também a Roma de vez em quando. E aqui vem várias décadas se intercalando Milan e Juventus, né? Só que a loucura ainda estaria para chegar, né? Porque esses times grandes aqui ganhando não surpreendem absolutamente ninguém. Olha o Milan aqui fazendo dinastias absurdas. Só que em 2.422 ganha um time chamado Lentigione. Tá aqui o Lentigione, se liga. Este time na vida real joga na Série D, Italiana. Na Série D. Ganha uns ali e isso abre espaço para o multiverso da loucura. Haha, não entenderam a piada, né? No Campeonato Italiano, o Geno ganha vários títulos aqui. Aí depois em 2.449 ganha um time chamado FC Messina. É o Messina em homenagem ao Messi, exatamente. E a gente vai chegando mais aqui para o futuro para ver que em 2.487 o Real Madrid não feliz em ganhar na Champions do Campeonato Espanhol começa a ganhar aqui na Itália. Um time chamado Forte Querceta, que tem o logo do Real Madrid. O Real Madrid da Deep Web isso aqui, cara. O Real na vida real joga na Série D, beleza? E o Real Forte então começa a ganhar. Aí também a gente tem várias vezes ganhando times bem aleatórios como esse FC Messina e como Ischia e Isola Verde. Que aqui é uma potência, se liga. Vários vice-campeonatos do Ischia e Isola Verde. Vários campeonatos, um triconsecutivo, né? Maluco, a gente teve uma década dominada pelo FC Messina. A Liga Italiana está bem doida aqui em 2.500. O Napoli está jogando a Série C, amigo. A Lásio está jogando a Série D, mas ganhou uma Champions, hein? Ganhou uma Champions em 2.134. O maior vencedor do Campeonato Italiano é a Juventus com 180 taças. A gente teve uma temporada perfeita do Milan com 114 pontos. A Série A Italiana é a décima segunda liga mais importante da Europa nesse momento. Cara, o Milan está com 171 campeonatos italianos, mas apenas 11 Champions League. Ganhou quatro em 500 anos. Uma média de uma a cada 125 anos. Está de boa, né, mano? Na Premier League temos vários times de divisões menores disputando, como o Avant e Waterluvill. Temos o Hampton e Richmond. E temos o nosso querido Forest Green Rovers. Top! A Liga é a mais importante da Europa ainda, né? A Premier League ali. Aí eu não sei pra vocês, mas pra mim o mais legal é quando times muito aleatórios, de divisões minúsculas, começam a subir nas classificações e ganhar títulos, né? Mas aqui a gente vê um domínio dos grandes aí da Premier League, né, da Inglaterra, dos times mais fortes por muitas décadas. Com o Newcastle, depois do investimento da Arábia Saudita, ganhando seu primeiro título em 2050. Vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar uns 30 aninhos. E aí ele vai revezando com o Chelsea, Liverpool, Manchester City. E são esses os times que dominam, cara. O Newcastle dominou uma década, que se liga. O Arsenal volta a ganhar a Premier League em 2120. Daqui 100 aninhos, né? 100 aninhos é de boa, dá pra esperar. Aí esses times ficam se revezando. De vez em quando aparece um time aleatório meio West, meio como o West Ham, né? Aí o West Ham ganhou algumas vezes aqui também. É, mas não tem nenhuma grande surpresa. Não teve nenhum time daqueles que veio da quinta divisão e começou a ganhar títulos como foi, por exemplo, lá na Itália, né? O Everton ganhou uns aqui. Aí o Manchester United tinha ficado 200 e poucos anos, né? Sem ganhar. Ganhou em 2248. E aqui a gente segue com esses times revezando, né? Então o Everton e o West Ham acabam aparecendo bastante também. Se metendo entre os times mais fortes ali. O Newcastle também aparece bastante. Aí o Chelsea volta a ganhar ligas. Mas assim, não tem nenhuma grande, grande, grande surpresa. O que tá maneiro é que tem muito revezamento dos títulos aqui. Que raramente um time ganha durante 10 anos, como aconteceu em outras ligas ali, né? Então a gente tem em 2500. As potências ainda são o City, Arsenal, Chelsea. Aí o Everton, Newcastle, West Ham. O maior vencedor da Premier League é o Manchester City com 142 títulos. Pá, mano. Maior goleada. Chelsea 14, Forest Green Rovers 0. No ano de 2532. O Liverpool ganhou 33 Champions e 61 Premier Leagues, pô. Aí você pode estar se perguntando. Mas cadê o Tottenham? O Tottenham está jogando a segunda divisão inglesa. Beleza? Em 500 anos, ganhou zero Premier Leagues. Uma Copa da Inglaterra. Chupa! Uma Conference. Pega essa. Caraca, meu irmão. 4 Copas da Liga. Ganhamos 3 vezes a terceirona. Ganhamos 12 vezes a segundona. Aí se pergunta. Ai, cadê o título de Champions, Premier League? Quem se importa, velho? Quando você ganha 14 vezes a segundona. O que você quer saber de Champions League, mano? Que taça de otário. Aquela taça mó feia lá, horrorosa. Galerinha de troféus está cheia. Está lotada. Não cabe mais. Teria que ter uma tela maior. Para mostrar mais troféus aqui. Teria que ter uma barra de rolagem aqui para ir para o lado. Tem troféu demais já. Cara, o Tottenham ganhou tantos títulos. Está me incomodando. Está me deixando com um toque. Porque acabou o espaço. Eu começo a me sentir claustrofóbico de tanta taça que tem aqui. Beleza? Nosso querido Harry Kane fez a carreira do Tottenham até 2027. Foi para o Nice da França e aposentou na Juventus. Olha só que loucura. O Kane ganhou 3 títulos durante a carreira. Uma Euro com a Inglaterra. Uma Nations League com a Inglaterra. E uma Coca-Cola Super Cup com a Juventus. Esse título tem muita relevância. Beleza? Ele tem mais ou menos a mesma relevância do que o Campeonato da Islândia. Então preste atenção aí. E o nosso Son, possivelmente o ser humano mais perfeito que nasceu no planeta nas últimas décadas. Ficou no Tottenham até 2026 e se aposentou no Barcelona. Ele ganhou Taça das Nações da Ásia pela Coreia do Sul. E uma Copa do Rei pelo Barça. E se a gente viu todas as ligas europeias, está na hora de olhar a Champions League. É da hora porque olha os times que disputam, mano. St. Mirren, Union Berlin, CSKA Sofia, Osasuna, Podisebesch... Bielskobiala, Mouferrevar, Hertha, Reindorf Autach, Kernomorevarna. Beleza? O Sporting Rihon. Visla, Krakow, Finharp está rapaziada. O Finharp está disputando. Estoril, Praia, Almeria. É assim, rapaziada. É assim. E olhando os times que venceram a Champions aqui, cara. A gente pode ver que teve muita variedade. Beleza? Então a gente não vai conseguir tirar muitas conclusões. Mas enfim, estão vendo times de vários dos grandes países europeus ali ganhando, né. Tem time alemão como o Hertha. O Valencia ganhando algumas Champions finalmente. Real Madrid. Mas também vários times inglês ganham, como o Chelsea, o Newcastle, o Bayern de Munique. Esse ciclo é quebrado em 2090 com o título do Besiktas, da Turquia. Maneirão. A gente vai vendo muita variação. Ó, 2109 ganha o Rangers, da Escócia. O Celtic ganha em 2.121. E em 2.120 ganha o Copenhagen, cara. Pô, maneirasta a Dinamarca, né. O Arsenal ganha em 2.126, daqui uns 100 aninhos, de boas. E os times vão se revezando, a gente consegue ver título do West Ham, título do Celtic. Tá maneira, tá maneira, Champions, cara. Besiktas ganhando várias vezes, ó. Copenhague aparecendo novamente. Shakhtar Donetsk ganha em 2.196. O RB Leipzig ganhou, rapaziada. É o fim do futebol, acabou a live. Tem título do PSV, tem título do Sporting. Mais títulos do Besiktas. O Celtic ganha o Gingan, ali, Gungan, né, da França também ganha. O Benfica, o Red Bull Salzburg, da Áustria. Fazendo uma final com o Celtic, mano. Olha que coisa alternativa, né, maneiro. Temos o Nantes da França ganhando aqui também. Enfim, vários times aqui maneiros. O Milan ganhou umas. O West Ham Rangers. Pô, o PSG ganhou várias, hein. Ganhou várias e várias. O Newcastle também ganhou várias. O Schalke 04 ganhou várias. Pô, até o West Ham. É, eu diria que tem um periodaço aqui gigantesco de domínio de times ingleses, né. Por algum motivo, Chelsea, Everton, Arsenal, Everton, várias vezes. Chelsea, City e os outros times de outros países não tendo muita chance. Aí depois o Besiktas volta a ganhar. Cara, o Besiktas maneirão, hein. Borussia Bonschengladbach ganha em 2.404. Olha o Sporting Rihon aparecendo. Temos títulos de várias equipes, mano. Mas eu diria que se for contabilizar tudo, talvez quem ganhou mais foi o Everton ou o PSG. Cara, muitos títulos do West Ham também. Union Berlin ganhou a Champions, rapaziada. 2.476. É o Union Berlin deles, pô. Cara, um time chamado Donzali ganhou. Acho que esse é o maior mistério desse vídeo até agora. Quem é Donzali, mano? Em 2.503, um time chamado Donzali ganha a Champions. Eu não sei nem onde é que é. Da Eslovenia, meu Deus. O Donzali tem uma reputação mundial, cara. O mundo inteiro conhece o Donzali. Eles são mais conhecidos que o Barcelona, que o Tottenham, que o Bayern de Munique. Pô, ganhou a Liga Eslovena 54 vezes e uma Champions. Então tá, Donzali. O Schalke ganha a Champions. O Osasuna ganha a Champions. O Reindorf Altach, da Áustria, também ganha. É isso, então. E o maior vencedor da história da Champions em 2.534. Ainda é o Real Madrid, com 59 taças. Mas o maior público no estádio foi 168 mil pessoas que pagaram ingressos pra assistir Schalke 04 jogando contra o Botev Plovdiv. Quem disse que o Botev Plovdiv não bota torcida em campo, rapá? Não, em campo não. No estádio, no estádio. A gente também poderia parabenizar o Aberdeen, da Escócia, que tá com um recorde muito bacana, cara. Entre 2.163 e 2.381, eles ficaram 63 jogos consecutivos de Champions sem ganhar. Como eles não disputaram a Champions sempre, isso significa que eles ficaram cerca de 220 anos sem ganhar uma partida de Champions League. Essa foi a Champions. Na Conference League aqui, bem rapidamente. Cara, muito time aleatório ganhando, né? Um time chamado Thun, um time chamado Crusaders, um chamado Cherno Morevarna. Quem é o mais copeiro de Europa League? É o Bayer Leverkusen com 11 taças, bem pouquinho, né? Na Liga Europa, a mesma coisa, né? Vários times que estavam ganhando Champions ganharam aqui Liga Europa eventualmente. Aquele Don Zale ganhou uma Liga Europa também, ó. O Don Zale é top. E o maior vencedor de Liga Europa é o Manchester City com 29 títulos. Olha só. Falta o nosso querido Brasileirão. E é aqui que o bagulho fica louco, irmão. É aqui que o bagulho fica louco. Agora, vocês podem ver que a Liga Brasileira está bem doida. A maior parte dos times que a gente considera grandes foram... Varridos. Varridos. A gente tem aqui o Ferroviário jogando. Temos o Galícia, o Campinense, o Novo Hamburgo, o Aimoré. Vocês podem ver que o Brasileirão é apenas a oitava liga mais poderosa da América do Sul. Atrás da Liga da Venezuela, do Equador, do Uruguai e da Argentina, é mole? Então, já pedindo de antemão desculpa por alguns nomes estarem assim em siglas. Era para eu ter corrigido isso. Eu tinha corrigido. Não sei porque não funcionou direito. Mas, enfim, está aí. A gente vê aqui o Flamengo ganhando vários títulos. O Botafogo volta a ganhar o Brasileirão em 2025. O Bragantino ganha em 2023. Mas isso não é importante porque, logo no Brasil, a gente tem uma mudança de poderes maravilhosa. O Corinthians ganha aqui umas 15 vezes em 20 anos. O Vasco ganha. Cruzeiro volta a ganhar. Olha o Vascão aí ganhando várias, mano. Vascão, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians. Pô, Vascão virou uma potência aqui no final do século de 2000, né? E é aqui que o bagulho começa a ficar louco, mano. Então, quando o Ferroviário ganha em 2.122, aí abre-se a porta da loucura, né? A gente começa a ver o ABC ganhando vários brasileirões. E aí ele começa a fazer um dueto aqui. ABC e Ferroviário. Só eles ganham. O Corinthians se meteu ali, mas é ABC e Ferro, entendeu? Olha só o tanto de títulos do ABC e do Ferroviário. E quem é que consegue quebrar isso aí além do Corinthians? Nosso Havaizão da Rapês, hein? Em 2180, o Havaí finalmente campeão da Série A brasileira, velho. Aí Ferroviário e aí surge em 2.195 a futura potência do Brasiliense. O Brasiliense começa a aparecer aqui. Então a gente tem ABC, Ferroviário, Brasiliense e são essas novas potências. Em 2.219 junta-se a rodinha ali dos amigos, o América de Natal. O América de Natal, aí Brasiliense, ABC, Brasiliense ganha uns 20 brasileirões consecutivos. O América tira uns títulos, aí Brasiliense, 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 ABC, América, né? O poder saiu daqueles times que a gente considera os grandes. E foi parar nos times que hoje em dia são menores. São Caetano ganha aqui quase uma década seguida o Brasileirão. O América dominando junto com a Ferroviária. Cadê o ABC? Agora o ABC sumiu. E agora surge em 2.369 o Campinense. Campinense ganha um, um Brasileirão. Aqui começa a ganhar mais, ó. Tem quase uma década de domínio do Campinense. Nosso Havaizão da Massa ganha 5 vezes em 6 anos. Havaí, meu Havaí da Ilha, és o Leão. Ganha vários. Uh, Havaí. Uh, cara, tudo azulzinho, mano. Havaí dominou décadas e décadas aqui, ó. Década de 10 até a década de 50 quase. Dos anos de 2.400, né? Tá aí o Havaizão dominando tudo. Náutico começa a ganhar vários Brasileirões. Cadê o Palmeiras? Cadê o Santos? Cadê o Flamengo? Cadê o Botafogo? Cadê o Grêmio? O Inter? O Cruzeiro? O Atlético? Sumiram, rapaziada. Aqui é Ferroviário, meu irmão. Aqui é Brasiliens. Aqui é Havaí. Tá me entendendo? Resende tá surgindo como uma força, ó. Bateu o vice-campeão várias vezes. Beleza? O nosso Havaí é gigante, pô. Nosso Havaí ganhou simplesmente 43 títulos da Série A brasileira, véi. É isso, com mais 10 Libertadores. 42 vezes a Copa do Brasil. Vocês querem ver quem que é o maior vencedor do Brasileirão? Prepare-se. O maior vencedor do Campeonato Brasileiro chama-se Brasiliense. Com 87 títulos. Tem que mandar um abraço para a torcida do Santa Cruz. Beleza? Que no ano de 2260, para um jogo contra o Atlético Mineiro, botou um total de 10 torcedores do estádio. Exatamente. Eles conseguiram convencer apenas 10 pessoas a pagar o ingresso para essa partida. Então o que eu vou dizer para vocês? Vamos tentar olhar as ligas mais de baixo para identificar onde estão os times que vocês não estão vendo aqui, beleza? O Atlético Mineiro está na Série A, parabéns. Sobreviveu. O Cruzeiro está na Série B. O Fluminense, Série B também. O Flamengo está na Série D. Em 2534, a reputação dele é regional. A galera só conhece o Flamengo no Rio de Janeiro. Fora dali, ninguém sabe, mano. Quem que é Flamengo? O Flamengo parou nos 15 títulos de Brasileirão e 15 Libertadores. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. O Botafogo está na Série B também. E o Vasco está na Série D de dado. Vascão ganhou 38 campeonatos brasileiros e 27 Libertadores. Nada mal, nada mal. O Corinthians está junto com o Flamengo na Série D, amigo. O bizarro é que eles ganharam 59 Brasileirões e 40 Libertadores antes de começar a decadência. O Palmeiras, Série D também. Porra, a Série D está bombando, hein? Série D tem Corinthians, Flamengo e Palmeiras. E o Santos também está na Série D. O São Paulo é o único sobrevivente. Está na Série A lá, parabéns. O Grêmio também está na Série D. A Série D é a melhor de todos os tempos, com certeza. E o Inter também está na Série D. O Palmeiras tem Mundial. Olha, aqui em 2500, o Palmeiras ganhou a Libertadores sete vezes. Mas, nenhum Mundial. Já vimos que o Brasiliense é o maior, né? O maior time do Brasil. Vocês querem ver a Libertadores, pô? Ou não querem? Vamos ver a fase de grupos, né? O Náutico disputando a Libertadores. O Havaí, cienciano, brasiliense. Liverpool na Libertadores, finalmente. Mas é o Liverpool FC do Uruguai. Orso Março, valer do par. Galera disputando a Libertadores aí, maneiro. Sobre a Libertadores, é importante falar uma parada. A forma como você simula, ela muda os resultados, né? Então, no começo, eu botei para simular na América do Sul apenas as ligas brasileiras. Mas, daí o jogo simula com um foco maior. As outras ligas sul-americanas, ele simula de qualquer jeito. De forma migué. E isso fez com que aqui a gente pode ver nas décadas de 20, 30, 40. Só deu o time brasileiro praticamente vencendo a Libertadores. Incluindo várias vezes aqui o Corinthians. O Grêmio ganhou, tipo, seis Libertadores seguidas. Vários times brasileiros aqui, né? Ganhou o Atlético Paranaense, o Inter. O Palmeiras ganhou também. Mas depois eu dei uma corrigida, se eu não estou enganado. Faz tempo já que eu simulei, mas acho que dei uma corrigida. E aí, aqui, depois de muitos e muitos anos de times brasileiros, vai ter algum momento que vai começar a aparecer times gringos. O ABC ganhou várias Libertas também. Olha só, aqueles times que vinham ganhando Brasileirão, começaram a ganhar Libertadores. Então, tem aqui o Brasiliense. O Ferroviário ganhou várias Libertadores. Aqui começam a aparecer alguns times gringos, né? O Racing, o Montevideo. O Boca ganha, o Racing de novo. O Nacional, o Brasiliense, ganhando várias Libertadores, amigo. Várias e várias e várias Libertas. O Havaí ganhou Libertadores também, maravilha. Olha aqui, ó. Montevideo ganhando Libertadores. Boca Juniors. Orso Março. Orso Março é da onde? É da Colômbia. Caraca, imagina essa final de 2305. Deportivo Pasto contra o Liverpool FC. Os malucos chamam Deportivo Pasto, cara. Ó, Universidade de Chile ganha. Cienciano. O Melgar, Penharol, Racing. Enfim, cara. A Libertadores aqui, meio que mudou o panorama e os times brasileiros pararam de ganhar, tá? Eu nunca parei de simular com o time brasileiro, não. Aqui foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Ganhou aquele Valê do Par lá. Colom. Aí o Ferroviário ganhou ali, ganhou mais uma vez. Mas tem ganhado muitos times da Colômbia aqui, por incrível que pareça, né? Barranquilla ganhando novamente, ó. Valê do Par também da Colômbia. Enfim, tá muito doido aqui a Libertadores, né? Muita variedade de times ganhando. Muito poucos times fazendo dinastias, né? Ganhando várias seguidas. E no final das contas, tá bem aleatória. Essa é a Libertadores que poderia ser a terceira divisão do continente como se fosse uma Conference League da América do Sul, sacou qual é? E o maior vencedor da história da Libertadores é o Corinthians, com 40 taças. Corinthians que está na Série D. A gente tem que dar o parabéns para um time chamado Sport Boys Warns, da Bolívia, né? Que entre os anos de 2040 e 2472, ou seja, isso dá 432 anos. Os caras perderam 141 jogos seguidos. Estão de parabéns. Mundial de clubes. Estamos agora para ver o Mundial de clubes, só que já é no formato novo, tá? Aquele formato bem diferentão. É assim com fase de grupos, 3 times por grupo, né? Então, é bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. E vocês podem ver que os times europeus dominam o bagulho, né? Então, a gente tem aqui PSG ganhando. Bayern de Munique, Hertha, Chelsea, Real Madrid. Zenit ganhando 2085. Né? Besiktas, o Chelsea de novo. Aí o Ferroviário ganhou o Mundial em 2.129. Quebrou a assina dos europeus, né? Beleza. Temos aqui, cara, domínio completo dos times espanhóis. Dos times europeus, quero dizer. Até que em 2.201 ganha o Terengganu. O Terengganu da Malásia, porra. Aqui é Terengganu, caraca. É isso. Aí ganha também o Boca, por ali, né? O Forge FC. Do Canadá, mano? Olha que loucura isso. Orlando Pirates, da África do Sul. Mamelode Sundowns. Que também é da África do Sul, pô. Times aí da Ásia e da África ganhando mais libertadores que os times sul-americanos, hein? HFX Wanderers. Do Canadá. Então tá, Ferroviário ganha mais um Mundial. Olha, tá difícil pros times sul-americanos e brasileiros aqui, cara. Tá dando só europeu praticamente. De vez em quando, um outro asiático ali. O Besiktas ganhou vários Mundiais, mas enfim. O time que mais ganhou Mundial na história, em 2.500, é o Besiktas, com 12 títulos. Maneirão Besiktas, que ganhou 23 Champions, 12 Mundiais e 472 vezes o Campeonato Turco. Olha os números na tela. São todos os anos em que eles ganharam o Campeonato Turco, mano. É brincadeira, véi. Pô, o Turcão tá de sacanagem, né? Cara, o Turcão só ganhou o Besiktas durante 500 anos. É uma loucura. Teve vezes que eles ganharam aqui, acho que tipo, 100 vezes seguidas, 150 campeonatos consecutivos. Eu não sei o que aconteceu na Turquia não, rapaziada. Mas o Besiktas parece que amassou o resto, né? Ah, o cara é octa campeão, enéa campeão, deca campeão. A gente nem sabe falar muito melhor acima disso, né? Como é que é essa forma de falar, que eu nem sei como é que chama essa parada. Pra quem ganhou 150 títulos seguidos, fala aí. Ô, os caras ganharam 463 vezes a Copa da Turquia, hein? 478 Supercopas. Ô, o Besiktas é um dos maiores times do planeta, tá? Tá gigante o Besiktasão aqui. Vamos ver a reputação? O líder é o Mamelode Sundowns, da África do Sul. Depois, o Nigata Unicorn, de Singapura. Orlando Pirates, Besiktas, Celtic Rangers. Heindorf, Autache. Osasuna Shakta. Dos que hoje em dia são mais conhecidos no mundo, o City vem apenas ali, né? Em 11º, algo assim. Se bem que tá empatado com 5 estrelinhas, tá? Tá empatado com esses outros aqui. Mas, enfim, com 5 estrelas, a gente tem times como o Donzalho, Herta, Budapest e Romved. Mano, Budapest é mais conhecido que o Bayern de Munique, beleza? Eu não sei que loucura que tá acontecendo aqui, mas o Pacifi FC, do Canadá, e o Uigipeste, da Hungria, são mais conhecidos do mundo, cara. Os times mais famosos de todos os tempos aí. Olha a reputação do Barcelona. É meia estrela, local. Todos esses times aqui, por exemplo, tem mais reputação que o Barcelona, mas muito mais. Eles são conhecidos no mundo inteiro. O Barcelona só é conhecido na cidade de Barcelona, sacou qual é? Ligas mais poderosas do mundo de reputação. Premier League, Bundesliga, MLS, La Liga, a Liga do Irlanda do Norte, da Turquia, da África do Sul, da Coreia do Sul, da Áustria. Ó, Copa América aqui. A gente teve Brasil-Argentina ganhando várias e várias. De vez em quando o México se mete ali. Mas é praticamente só Brasil-Argentina. O que é meio bizarro, porque na Libertadores a gente viu, por exemplo, o domínio de times colombianos uma época. Mas isso não respingou na seleção, pelo jeito. É Brasil-Argentina e acabou. Bom, Copa do Mundo também é loucura. A gente teve várias seleções se revezando. Então teve Inglaterra, França, aí México ganha a Copa, Turquia ganha a Copa, Colômbia ganha a Copa. Holanda sai da fila da Copa, Noruega, irmão. Dinamarca, Sérvia, Suécia. Além das seleções grandes, né, que eu tô passando rapidamente ali. Croácia ganhou no ano de 2206. Brasil-Argentina, Noé, Novas, Espanha ganhando várias Copas. França também. República Tcheca ganha a Copa do Mundo. É, mas assim, mesmo seleções muito improváveis, né, tipo a Polônia ganhou, por exemplo. Ainda assim, uma seleção europeia. A gente não viu nenhuma, sei lá, seleção das Ilhas Virgens Britânicas ganhando a Copa do Mundo, saca? Tá ali, Dinamarca ganhando, Grécia ganhou a Copa em 2438, Espanha, Alemanha, Turquia de novo, Brasil e Dinamarca ganhando várias vezes. Quem mais ganhou a Copa foi a Espanha, com 20 títulos, amigo. O Brasil tem quantas Copas? O Brasil tá com 19 Copas do Mundo, uma a menos do que a Espanha e 79 Copas Américas. O Brasil, que não ganhava as Olimpíadas nunca, agora tem 48 medalhas de ouro. Maior artilheiro da história da seleção brasileira, Paulo Martinho, 124 gols. Paulo Martinho, que começou no São Caetano, fez a carreira no PSV e no Schalke 04, olha aí. A Eurocopa não muda muito do que a gente viu na Copa do Mundo, né? As mesmas seleções ganhando, se bem que aqui a Sérvia ganhou algumas vezes, a Bulgária apareceu também. Mas enfim, as principais seleções, a Ucrânia ganhou, a Escócia e a Islândia, querida, ganhou em 2228. Enfim, as seleções grandes, Portugal ganhou também a Eurocopa, papapá, papapá, maior vencedor de Eurocopa, a Espanha com 25. Então dá pra dizer que a Espanha é a maior seleção do mundo em 2534. Então a gente tem aqui as bolas de ouro em 2022, De Bruyne, 23, Mané, 24, Musiala, hein? 25, Mbappé no Real Madrid, 26, Mbappé, 27, Mbappé, 28, Mbappé, 29, Mbappé, 2030, Havertz, 31, Mbappé, 2032, o Hannibal, caraca, mano. ADM, 2033. Aí começam os camaradas que não existem, né? Como o Bacurim, o Bacurim, o Felipe Renan, o Wagner, o Bacurim novamente, o Felipe Renan, o Valentich, Escurra. Enfim, é por isso que a bola de ouro não vale tanto a pena olhar, porque depois acabam sendo jogadores que não existem na vida real. Então pra gente não faz muito sentido, né? Gente, abraço pra vocês!